Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pera, 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 pera. Soltou, soltou, soltou. Ele não vai não. Você consegue virar pra lá, cara. Ah? Você consegue virar pra outro lado. Puxa! Saiu o pé? O pé colocar? Ah, agora onda, onda. Não, tá, 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 tá colocado. Aí bebe água, hein? Puta. Aula pra cacete, hein? Aí bebe água, vô. A coadinha tá aí, ó. Pegou? Pegou, pegou. Posiciona, posiciona, posiciona. Pera, fica, fica parado, aí, posiciona. Depois eu falo ok ali, acelera. Vai, mete pau. Ae! Quase! 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 Passe! Pegue o pé da frente. A fé fugou. O pé da frente. Eu tenho que erguer. Pegue mais um pouco o pé da frente. É, sei se tinha subido já. Quase! Vai que dá, vai que vai. O nível do rio já baixou. Já baixou o nível do rio. Os caras só filmam os velhos de lá. Mete o pau mesmo, mete o cacete na saída. Senão ele não... Não, pode meter o pau. Senão ele não vai levantar pra nem fudendo. Peraí, deixa eu adjeitar. Alinha, alinha, alinha! Beleza? Vai! Vai! Parou, parou! Soltou! O bicho vai morrer congelado aí na água aí, mano. Pelo menos virar a prancha já tá conseguindo, né? Pelo menos virar a prancha já tá conseguindo, né? Ele falou agora, também tá conseguindo virar a prancha. pê, 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 pê. Mais um... Caralho que cheiro, velho. Caralho que cheiro. Está, dá. Ajeita, ajeita A linha é tua Aí fica meio... Vai Ai, soltou Aqui vai subir, ele solta, pô Pergunta pra ele O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tá doido, cara Bota ele no outro Tá louco, mano Aí é um perigo, ainda tá com garupa, meu Olha como erraram e os falaram Ai, calma aí Aí ia assistir Vai Quase, 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 quase Quase, quase, mano Quase Peraí, peraí É que a gente sobe rapidão já, então não dá pra ver como que faz É, tem que ter por conta mesmo Mete pó, mete pó Quase, 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 quase Porque senão o bicho bate, bom, vai cansar ali, devagar, cansa mais Não, não, não Agora já pegou mais ou menos a mãe Peraí Peraí Passa, mano Quase Ajeita, ajeita Pede, pede, pede Deu? Vai Sai no pau meu Sai no pau, sai no pau Sai no pau Viu? No pau é melhor meu Ele consegue subir Ele pegou o jeito de subir Ele só não conseguiu ficar equilibrado Agora vem a parte do slow que eu falei É equilíbrio, agora é equilíbrio Não meu, a moto tá no pau Trochei não A moto tava no pau, não pode acelerar Tem que sair no pau, senão você não sobe não Aí você cansa mais o braço Vixe, agora me fudeu Agora vai ficar mais o agu e o Leandro Ha, 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 ha Aí Aí Vai Aê, 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 e aí Tomou Obrigado Já pegou, já pegou Fazer uma coisa mais difícil, né? É, equilíbrio, mais equilíbrio. Quase, mano! Aprendeu a levantar, já era. Já era. Olha só equilíbrio. O chefe tá morrendo já. Tá frio? Não, 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 não! Vai, 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 vai! Tá da hora, mano! Tá da hora. Adrenalina que eu quero, tá? É. Nem sente frio. Olha lá, Rasmina. Pela, olha lá. Raso. Já tá um raso, não, pô. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Olha aí. Tá fodou. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Vão até fora, hein, meu! A prancha não sumiu. Oh, meu! Cadê a prancha, meu? Super forte pra murchar Tem uma que ele dá uma parada Na hora que tá saindo, né? Vai! Vai! Peraí, peraí Vai! Vai, madeira, 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 madeira Aê, madeira Aê Uuuuh Vai que saiu de novo, mano Porra Vai! Parou? Aê tá indo pro lado, papai Vai reto, vira, deixa a gente reto Tem que tentar deixar a bruxa reta Aê tá indo pro lado Por que você tá caindo? Tenta deixar ali reto Vai, deixa de cá, deixa de cá Vai! Aê, 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 aí deu, aí deu Aê Ele caiu pra dar onda Ele tava atrás da onda Ele tá baixo e é ruim, ó É Sai pro lado, sai pro lado Aê, peraí, caiu Ah, já tá bom Ah, já tá bom dando Ah, eu cheguei Aqui, aquela outra E aí E aí E aí E aí